Tchau, tchau Tem, três irmãos Mas o resto era mais de boinha ou também? Todo mundo de boaça Porque aí Não se misturavam com você Quando eu fiz 17, eu mudei pra Macaé E foi a época que eu fui pra igreja mais sério Assim, que eu levei a igreja mais sério Quando eu tinha 17, minha irmã tinha 18 Mas meus irmãos eram muito moleque Então já foram pra igreja também Já viveram um outro momento Macaé é uma cidade menor Não deu tempo de misturar com você Agora, meu irmão, por exemplo Eu levava meu irmão pra escola Meu irmão tem 43, eu acho 7 anos mais novo Então isso faz muita diferença Quando eu tinha 14, eles tinham 7 Eu levava ele, passava Tinha uma escola que a gente estudava A gente entrava numa rua Dentro da americana E a americana saia dentro de outra rua Que era do lado do colégio Já queria roubar a bolsa da americana Não, e aí eu não roubava Eu falava pra ele, ó Pode pegar a bala, tá? Mas não pode botar no bolso É só o que couber na tua mão Eu ensinei isso pro meu irmão Então meu irmão vinha Tinha aquelas balas Bala pra caralho Tá bom, sim Lembra uma crise puta Aí ele pegava numa rua Pegava na outra E saia E chegava lá fora E falava Me dá metade Isso não é roubar Isso não tem problema Não, aí ele que roubava Eu só dava Que filho da puta Ele que roubava Porque uma criança Se pegar ele Eu falava Pô, eu tô, moleque Ele nem sabe, tadinho Não faz mais isso, cacete Eu dava uns porrões E ficava tudo bem Entendi E aí ele não sente 5 balinhas numa mão 5 na outra 3 balinhas, é Entendeu? Mas roubava Roubei muito na americana É mesmo, cara O americano devia agora Me patrocinar Aí, ó A não fazer mais isso A comprar pela internet Porque não dá merda Me patrocinar Pra Clepito Manico Pra Clepito Manico Os caras não vão deixar Uma rua entrar Mas nem uma loja Ela vai roubar com o bolo Não descer aqui não Vai embora Sai Viraliza só esse corte Eu roubava as americanas Aí tá louco Eu roubava as americanas Pronto Que merda O marrom não vai entrar Imagina ele na Cacau Show Cacau Show que ele se bombou pra caralho Ele não vai entrar em mais nenhuma loja Coitado de um marrom Nossa Eu tô contando esses crimes Que já prescreveram Ah, é lógico Fora os que não Já Crime mais recente Eu nem conto aqui Cara, mas Era uma outra época Nessa onda aí Era uma outra época Era uma outra época Pô, uma época mais inocente Uma época que a gente Roubava mar pra comer Nunca roubei nada pra vender Só roubei um descanso central Pra vender Roubar pra comer É, roubar pra se divertir Não, mas é o que você falou, cara Não que é certo Mas tô dizendo Era uma balinha Era umas Hoje nego mata Outro por causa de tênis Por causa de celular Por causa de Hoje é escroto É escroto Não Hoje é muito Porra, por essa eu não esperava A única vez que eu dei um tunga Eu nunca me esqueci Foi a única vez que eu fiz isso Eu no mercado Lembro que tava chegando Aniversário do meu pai Puta, eu não tinha ganha Molequinho Eu falei Cara, preciso dar um presente Pro meu pai, né, meu Porra Meu pai, caralho Eu vou dar um Não, eu vou dar um negócio Pro meu pai Mas, pô, não tinha ganha Meu pai sempre mexia Nos carros, na garagem Por isso eu gosto de carro Até hoje com a dele Puta, eu passei no mercado Um conjuntinho de chave de fenda Puta, já tem Imagina a cena Eu falei, puta Vou levar Puta, eu vou dar um Miguel aqui na Enfio na Na bundinha Vou dar um Miguel, meu Porra Vou dar de presente Pro meu pai Puta, chave de fenda nova Quatro chaves de fendinha, né Duas Philips Duas chaves Ladrãozinho, ladrãozinho É, eu falei Vou levar pro meu pai, cara Eu dei tanto azar Que o meu pai, viu Caralho Não foi os negros da loja Não foi ninguém Puta Mano Caralho Eu tomei uma surra Do meu pai, irmão Puta merda Você não tá entendendo, cara Puta, você pegou Pra dar pra você Beleza, mas vem aqui Na hora que nós saímos Eu apanhei Ladrão, filha da Que me comer É, vou falar É, quer me comer O velho quer me comer O velho quer ter falado Isso quer me comer Aí nunca mais na minha vida Eu peguei um pelo De lugar nenhum Sabe quando que eu parei de roubar? Uma parada sinistra Que aconteceu comigo No evangelho Os evangélicos em geral Eles tem muita causa e efeito Muito, tipo assim Você fez isso Pelo que você faz Você vai tomar É, tipo assim Eles tem muito isso A conta chega, né A conta chega, é O que eu discordo Veementemente Tipo assim Porque nem sempre A pessoa que tá com câncer No olho É porque ficou olhando Pra mulher dos outros O cara tem câncer no olho Porque tem câncer no olho Nem sempre o cara Que bateu de carro Ele tá pagando Porque roubou um mecânico Ah, você roubou um mecânico Então agora você bateu de carro Não existe tanta causa e efeito assim Claro, claro Mas um dia eu tava Mas você prega o mal Você vai acabar meio se fodendo Acho que é isso Que eles querem dizer É, não Mas tem uma galera Mais chita Que é tipo assim Ah, tá vendo? Por que que a mulher Do fluxo de sangue Da bíblia Que vazava pela periquita Porra, 12 anos vazando Por que que ela vazar? Porque o pecado dela Era sempre relacionado A... A traição A da periquita É, aquela coisa ali Então, sem... Toda doença Era relacionada ao pecado Tá Tinha essa coisa É pra causar o medo Pra causar o medo Pra controlar, né? Pra ter rédea É isso aí Não faz isso Que você vai se funder É, o controle É, o controle Um dia eu roubei, cara Uma caneca De uma pizzaria Que a... Que era a puta do cara Montou a casa Ia na Tok Tok Comprei na Tok Tok Senta na casa do marrom Tem as placas De patrimônio das coisas Tá parecendo Isso aqui é o governo da empresa Tá parecendo Que eu só fiz isso na vida Fugão eu peguei da casa Toalha de hotel Tá parecendo Hotelzinho Hotelzinho Já roubou as toalhas de hotel? Hotel é de lei Hotel é de lei O marrom Nunca fez desnecessários Nunca fez nada Eu tenho uma história Ele só roubou Quer ver? Cinzeno de motel Três... Porra, aí não é roubar Aí não era... Não era pra levar? Não é? Porra Era brinde, né? Nesse dia que eu roubei a caneca A pizzaria Era mesa assim Beira de rua Eu entreguei a caneca Pra um amigo meu Que já tava lá fora Falei, ô, leva aí pra mim Já aproveitou o embalo? Levei, saí Peguei a caneca Levei pra casa Um dia eu tô tomando Um suco, maluco Nessa caneca Aquela caneca de chope Bonita Cheio de furinho assim De vidro A tampa sai Saiu o fundo Saiu o fundo Caiu em cima de mim Caralho Eu falei, cara Sinal Praga Deus mandou eu Parar de roubar Praga E aí depois disso Eu roubei muito pouco Depois disso Eu roubei muito pouco Tipo assim Eu roubava com mais cuidado Caneta Eu nunca mais roubei Tipo assim Roubava pi Não, rouba Tem aquele velho truque Da batata frita, né, Bola? Esse é um clássico, né? O roubo da batata frita Não, não sei Você come Aí joga um cabelo Fala, oi meu Ah, pode crer Assim qualquer comida Não, não Mas batata frita Não, porque não tinha dinheiro Era porção de batata Esse é clássico Isso tem, tem Esse é clássico Aí tinha Vamos dizer que Vamos dizer que tivesse ali 80 palitinhos Ou isso Ou a mosquinha Aí você comeu uns 35 Quase 40 palitos de batata Deixava na mesa Jogava um cabelinho Jogava um cabelo Mestre Cabelo na batata, bicho Que isso Pô, foi embora Não, não, a gente Faz outra pra você Não, beleza Esse golpezinho Por exemplo Esse golpe eu não dei Com o cabelo E fazia com mosca também Pegava uma mosquinha morta Ah, mosquinha Pô, velho Tem um bicho na minha comida aqui Que porra é essa? É, esse é o clássico É verdade, né Ah, isso é pobreza Isso é pobreza Pobreza faz isso um pouco, né Cara, a gente já perguntava tanto Era uma infância mais lúdica, né Mais... Lúdica o caralho Vamos falar de outra coisa? Não, tá muito bom Eu vou sair daqui detido Daqui a pouco tem ano Vai, tá na porta O gaeco Você pegou bicicleta de vizinho? Bicicletinha de vizinho? Cara, não Eu roubava peças Só peças? Peças de bicicleta Pra vender pros meus amigos Banco Como meu prédio era bom O descanso central Era a minha peça mais encomendada Você, porra Descola um descanso central Pensa encomendada Tinha essa encomenda, velho Tinha essa encomenda Lembra do velocímetro de bicicleta? Velocímetro de bicicleta? Lembra disso, Bola? Não lembro Não lembro Eu lembro que tinha Mas até não roubava Ah, porra Eu tava mole Eu lembro uma época Virou pra prisão aqui em São Paulo Que era febre Mas era de colecionar Você roubar as plaquinhas dos carros Sabe escrito Monza Não sei o que SL Aí você ia com uma chavinha Você também já deu umas Elza, Bola? Eu dei umas três vezes Então você não curou da chavinha Não, não Mas assim Você mentiu Ele falou Nunca mais eu roubei Antena de carro Não, antena não Antena unicórnio Aquela antena unicórnio Sei, sei Não, antena não Pô, já roubei alguma por encomenda Eu lembro que na época Virou um barulho Mercado livre Que era meio coleção, cara Você tinha que ter coleção Dessas plaquinhas de carro Então, puta Eu não tenho do Opala ainda Caralho, é difícil do Opala, né, meu? Puta, você viu um Opala na rua Você tinha que ir lá Destacar É, isso aí é fácil, né? Isso aí é fácil Era aquela coladinha Não era nada Aí você Pó, que bobeira Aí você guardava aquelas bostas Na caixa de sapato E o cara ficava muito puto Muito puto, cara Eu lembro de uma época De roubar muito tênis Tênis Lembra? Niterói Você não só roubava você muito tênis Ah, mas você roubava na rua Roubava na rua Tipo assim, passa o tênis Eu já vi amigo meu Chegar e meia em casa Na rua Que roubava você Roubava muito tênis É, é fora Mas enfim Temos outro assunto? Não, eu tava adorando O tema roubo Tô adorando Eu tô achando divertidíssimo Esse celular do ladrão Você consegue um café pra mim? Eu tô achando...